O doutor Juliano Kellio, o advogado do Agro, presente aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje ele vai falar das pequenas propriedades hipotecadas. O proprietário, o pequeno proprietário, deve entregar? Como é que fica a lei sobre o pequeno proprietário quando ela é hipotecada? Veja o advogado do Agro, Juliano Kellio, no ar, Davi. Produtor Rural, se a pequena propriedade rural for dada em garantia, será que ela pode ou não ser penhorada? Olá, amigo Produtor Rural, olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Meu nome é Juliano Kellio e eu sou o advogado do Agro. Olha só, todo mundo sabe que quando o Produtor Rural muitas vezes dá o bem em garantia, geralmente ele não pode, depois, engatar a marcha ré e alegar a empenhorabilidade daquele bem. Mas e em relação à propriedade rural? Será que essa regra também vale? É aí que está a resposta interessante. Não, isso não vale para a pequena propriedade rural. A regra da empenhorabilidade da pequena propriedade rural tem por fundamento assegurar a dignidade do produtor rural e a garantia para ele de um patrimônio mínimo. Por isso, de acordo com o próprio STF e vários outros tribunais brasileiros, a pequena propriedade rural é empenhorável, mesmo que o produtor rural tenha dado a terra em garantia hipotecária para financiamento agrícola ou da atividade pecuária. Entretanto, cuidado, produtor rural, esse direito não é automático e você precisa alegá-lo por meio de um advogado. É isso aí, se interessou pelo assunto, entre em contato com o advogado do Agro e junte-se a nós, vamos juntos escolher os melhores resultados. Um forte abraço!